Estamos de volta para falar de esporte. Três jogos nesta tarde abriram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense em Brasília por 3 a 2. Na Vila Belmiro, Santos e Grêmio ficaram no 0 a 0. Na capital paulista, o São Paulo empatou com o Curitiba. Vamos ver os gols. O São Paulo enfrentou o Curitiba no estádio do Pacaembu e saiu na frente com o Alexandre Pato, que aproveitou a sobra na área. O Curitiba empatou com o Robinho. Na segunda etapa, o volante Chico desviou de cabeça e colocou o time paranaense na frente. Poucos minutos depois, a Demilson, que acabaram de entrar, empatou para o tricolor paulista. Final São Paulo 2, Curitiba 2.